O show de Truman é a história do Truman, um cara que vive numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos E aí ele começa a perceber que tem muita coisa estranha na vida dele E aos poucos ele vai vendo que ao redor dele existem câmeras, existem cenários Ele começa a desconfiar que os amigos dele, a mãe dele, o pai dele, a esposa dele são atores E que ele vive num reality show Ele começa a perceber que tudo ao redor dele é uma mentira Que todo mundo ao redor dele contou mentiras pra ele a vida inteira E aí ele começa a querer escapar desse mundo Ele percebe que nada do que ele viveu é real, que a única coisa real ali é ele Ele é o único true man O show de Truman é esse filme de 1998 estrelando o Jim Carrey E ele foi precursor de muita coisa que a gente vive hoje e alertou a gente pra muita coisa E nós aqui vivemos no nosso próprio show de Truman pessoal Câmeras estão presentes a todo momento por escolha sua de se filmar ou escolha dos outros Filmarem você e você permitir ou simplesmente, é, agora eu tô me filmando Câmeras estão presentes a todo momento Nós vivemos no nosso próprio show de Truman O Truman, ele acreditava que o mundo em que ele vivia girava ao redor dele E girava mesmo E nós aqui acreditamos também que o mundo que nos revolve gira ao nosso redor Cada um de nós O show de Truman alerta pra gente como transformar a nossa vida em entretenimento Desumaniza a nós mesmos e as pessoas A gente perde parte da nossa empatia com relação ao outro Ao ver ele apenas como entretenimento E a gente traduz isso pro nosso dia a dia Show de Truman diz isso Mas ao mesmo tempo eu entendo também um outro lado Eu, como alguém tímido Eu encontrei em tornar a minha vida pública Isso daqui uma forma de me expressar Então eu me pergunto Show de Truman é um alerta pros tempos que a gente vive hoje Mas ao mesmo tempo também eu gosto do que a gente vive hoje Vamos falar um pouquinho sobre isso Utilizando um vídeo de um dos meus canais favoritos de todos os tempos Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho do vídeo do The Take Um canal que é em inglês, mas que eu amo O The Take, só um adendo É o canal que eu gostaria que o meu canal fosse Se eu tivesse uma equipe, se eu tivesse mais tempo Se eu tivesse mais suporte pra fazer um canal Que falasse sobre sentimentos, analisasse cultura pop O The Take é um canal incrível Se você entende em inglês Eu indico muito esse canal O vídeo começa colocando qual que é a moral da história em Show de Truman A mensagem final é que nós devemos lutar Contra colocarem a gente em narrativas preconcebidas e controladas Como que isso vai contra a pulsão humana de viver e explorar E nesse vídeo eu quero exatamente também colocar um contraponto quanto a isso Muitos de nós Muitos, não todos Passam boa parte do dia Ou um pedaço do dia pelo menos Pensando como tornar aquele momento da vida dele um entretenimento Então eu vou lá comer alguma coisa Vou tirar aqui uma foto Vou filmar aqui outra coisa De certa forma você tá tornando o seu dia a dia ali um entretenimento Alguns mais do que outros Algumas pessoas escolhem simplesmente não ter redes sociais Outras escolhem compartilhar toda a vida inteira deles em redes sociais Mas a maioria das pessoas tá ali num espectro, num meio termo E o Show de Truman pergunta Como que você é autêntico sabendo que você tá sendo filmado constantemente? Por você mesmo ou pelos outros Mas por você mesmo Você sabe quando você tá sendo autêntico? Se você tá performando de certa forma pros outros verem Como você tem certeza que você tá sendo autêntico? Eu mesmo em muitos momentos já fiz vlogs E tentei filmar o meu dia a dia E eu percebia que eu tentava A minha voz ficava um pouquinho diferente Eu tava sempre com o cabelo mais raspado Então você performa É muito difícil Difícil achar esse ponto em que você consegue ser 100% autêntico na câmera Então o Show de Truman pergunta O que se perde quando não se tem mais privacidade? E eu vou perguntar nesse vídeo também o que se ganha Mas fica mais pra exemplo Um exemplo Aqui nesse canal eu uso muito teleprompter Pra quem não sabe Teleprompter é tipo o que o William Bonner usa no Jornal Nacional Você coloca um vidro aqui assim na câmera E aí fica passando um texto que vocês não veem Mas eu tô lendo o texto enquanto eu falo Agora eu não estou usando teleprompter Mas eu uso bastante teleprompter no meu canal E se vocês verem os vídeos em que eu tô super articulado Falando super rápido e sem me enrolar São vídeos em que eu tô usando teleprompter E nos vídeos que eu não uso teleprompter Como esse por exemplo Em que eu enrolo mais as palavras Tem mais cortes pra corrigir alguns erros meus Vocês percebem que tem alguma coisa diferente Então tem muitas pessoas que escrevem pra mim assim Nossa Léo, o que aconteceu? Por que você tá mais nervoso? Quando na verdade o que aconteceu é só que eu tô usando teleprompter em um E outro eu não tô usando teleprompter Ou seja Muitos de vocês pensam que eu no teleprompter é quem eu sou Eu sou entrado falando sem me enrolar Enquanto eu mesmo Quando eu tô falando agora por exemplo Sem teleprompter nenhum Esse que sou mais eu mesmo Vocês pensam que é uma versão minha que tá mais insegura Ou mais perdida Quando na verdade esse sou eu mesmo O que eu quero dizer é Muitas pessoas tem uma percepção errada de quem eu sou E eu sei disso Então tem muitos vídeos que eu nem precisava de teleprompter Mas eu colocava teleprompter Porque eu pensava Não, peraí Essa é a versão que eu quero que as pessoas vejam Eu acho que essa é a versão minha mais autêntica Porque inclusive o teleprompter Fui eu que escrevi Então eu comecei a pensar que a minha versão de teleprompter Inclusive é a minha versão mais autêntica Porque é onde eu tô lendo o que eu escrevi Em mais detalhes e mais pensado Mas eu no dia a dia sou esse daqui Que tô falando aqui sim com vocês E mais ou menos eu Porque eu tô falando aqui com vocês Através de uma câmera E eu sei que milhares de pessoas vão assistir isso Quando se tiver só eu e você Única pessoa assistindo Seria diferente Entende o que eu quero dizer O que que sou eu autêntico O que que sou eu não autêntico E a pergunta de show de Truman é isso Quando câmeras estão te filmando constantemente Quem é você Onde é que tá a linha Entre ser autêntico E ser falso completamente E criar um personagem Eu não sei Vamos falar mais sobre isso O The Take continuou o vídeo falando como True Man Quer dizer True Man Homem real E ele é o único elemento real No reality show Que é a vida dele Dentro do filme E é exatamente por isso Que ele é a coisa que mais ressoa nas pessoas De dentro do filme O que as pessoas mais gostam de assistir No reality show do Truman Dentro do filme São os momentos reais As pessoas assistem o show de Truman Porque querem ver esses pequenos glimpses Esses pequenos vislumbres de realidade Que o Truman traz E aí o vídeo coloca como no mundo real Aqui no nosso mundo real Os influencers que compartilham as coisas Como a grande maioria deles Boa parte deles Não são o Truman Nós E eu me coloco junto Somos muito mais O melhor amigo do Truman A esposa do Truman Que são atores Que aquilo lá é um trabalho só pra eles E eles atuam a vida real Do que Truman Eu sou muito mais o melhor amigo do Truman Do que o Truman Tanto que os influencers Que mais ressoam nas pessoas São aqueles influencers Que conseguem de alguma forma Passar uma autenticidade na câmera Isso me lembrou inclusive agora Um episódio Podcast que eu gosto muito Que é o Radio Lab Que ele fala sobre Luta livre Não MMA Ninguém manda direito É tipo o que o The Rock fazia WWE Eu sou muito ignorante quanto a isso Desculpa Mas ele menciona isso Como ali é tudo scripted É roteirizado Muito é roteirizado ali Mas as pessoas assistem Sabendo disso Mas muitas delas estão ali Porque elas querem ver Pequenos momentos de verdade Então Pequenos momentos em que Sei lá Tá rolando a luta lá Mas alguma coisa acontece Que as pessoas sentem Que tem uma realidade ali Tipo Sei lá Alguma coisa sai do controle E sem querer X acontece Eu não consigo nem falar Porque eu não manjo do assunto Mas sei lá Uma cadeira Cai errado E a pessoa realmente se irrita E aí Então tem pequenos momentos Que são reais Dentro dessa luta livre E são por isso Que as pessoas assistem A luta livre Porque elas querem ver Dentro de uma narrativa construída Momentos de realidade E é isso que a gente busca Muitas vezes em reality shows também E é isso que a gente busca Nos influencers Em consumir influencers A gente também busca isso Que realmente faz as pessoas Se conectarem São esses momentos Truth Esses momentos de realidade E é por isso que o Truman Afeta tanto as pessoas E aí fica a pergunta De como Muitos influencers Eu falo influencers Essa não é melhor Muitos criadores de conteúdo Sacrificam a própria vida pessoal Em nome do entretenimento Em nome de tornar A vida deles Fazer com que a vida deles Tenha um apelo A um público E como isso Desumaniza A própria vida dele E a forma que ele enxerga o mundo E também A forma em que As pessoas que consomem ele Enxergam o mundo Quando você compartilha muito A sua vida online E nem muito na verdade Eu falo aqui Realmente de um espectro E eu peço pra você Pensar um pouquinho Aonde você está nesse espectro Quando a gente compartilha A nossa vida Através de câmeras Para uma audiência Por menor ou maior Que ela seja Aonde está a linha Do que é real E do que é falso Eu pergunto pra você mesmo Aonde está essa linha O que é uma performance O que é você realmente Vivendo o momento Porque fato é Quando você compartilha Tudo Nada vai ser real E eu sei disso Eu muitas vezes Queria viver um momento Mas eu queria também Registrar esse momento E eu percebia Que eu perdia Esse momento Mas ao mesmo tempo Tem um outro lado Que eu vou chegar depois E aí o The Take Entra então Numa discussão Que eu acho muito relevante De que como O próprio público Vocês assistindo Eu consumindo Outros influencers E reality shows E vida de famosos Nós somos cúmplices Em todo esse processo Eu vou dar um exemplo Recente Pra quem não conhece Terrace House É um reality show japonês Que eu amo Assim eu acho Principalmente as primeiras Temporadas são incríveis Eu acho que se reality show Fosse considerado arte Seria Terrace House É lindo É humano Mas aconteceu uma tragédia Uma tragédia Nessa última temporada Em que uma das participantes Se suicidou A gente tá num momento De quarentena Então as pessoas foram pra casa E ela se suicidou em casa Por conta de hate Online Por alguma coisa Que rolou na casa Eu não sei o que rolou Exatamente Porque depois que eu vi Que aconteceu isso Eu parei de assistir E essa participante Começou a sofrer muito hate E era uma menina De 20 anos E aí eu falo De dois lugares Tem a galera que fez hate Com ela Desumanizou ela por completo Porque o diretor do filme Do Truman Fala como que Quando a gente consome muito Desse tipo de conteúdo De reality shows E eu coloco aqui também Os influencers Porque na época Não tinha isso ainda Como a gente começa A enxergar Essas pessoas Não como seres humanos Mas como props Como objetos de cena Tipo Um objeto de cena Assim como esse quadrinho Aqui é Eu sou um objeto de cena Assim como esse quadrinho É um objeto de cena E você tá assistindo a gente Talvez você sinta Alguma coisa com relação a mim Mas eu ainda sou Um objeto de cena Um personagem Assim como Sei lá Você assiste um filme E você gosta E se preocupa Com aquele personagem Eu também sou um personagem De certa forma E o Terrace House Teve essas pessoas Que fizeram hate Com a Hannah Que é a minha E essas pessoas Desumanizaram ela explicitamente Mas também tem as pessoas Que talvez desumanizem Tudo que acontece No Terrace House Sem se dar conta disso Só a gente assiste A vida daquelas pessoas E não pensa nelas Exatamente como humanos E pensa sim neles Como props Como personagens E eu sei porque Eu mesmo Quando eu vou falar Dos participantes do Terrace House Muitas vezes dá alto falho E eu falo personagens Porque são personagens Eu sou um personagem Que você está assistindo Assim como eu Outros influencers Que eu assisto Também se tornam personagens E é estranho Quando você conhece Essas pessoas Esses influencers Na vida real Eu sei porque Eu virei Criador de conteúdo Um pouco mais tarde Então eu consumia O conteúdo de muita gente Que eu conheci depois Que pessoas que se tornaram Amigos meus Próximos E é muito bizarro Como a pessoa real É muito diferente Da pessoa que você vê na tela Por mais que você sinta Que você conhece E o Truman coloca Como isso desumaniza a gente E como o público Ele é cúmplice nisso No sentido de que Ao mesmo tempo Em que ele quer Uma autenticidade Da pessoa que ela está assistindo Ou então do reality show A pessoa continua Assistindo e consumindo Conteúdos Que tratam Essas pessoas De forma antiética E eu não estou dando Uma solução Tipo Parem de consumir conteúdo Não é isso Não é isso Eu quero só colocar Essa questão Porque eu mesmo consumo isso Mas eu sei que tem muita gente Que trata criadores de conteúdo Como se fossem objetos de cena Descaradamente Mas também não descaradamente Sem nenhuma intenção Eu sei que eu faço isso E isso é muito, muito, muito perigoso No Truman Tem muitos momentos Que o público Que assiste ao reality show Dentro do filme Eles se preocupam com o Truman E no final Eles começam a querer Que o Truman escape Eles querem Vai Truman Nós gostamos de você Nós amamos você Nós queremos que você seja feliz Mas ao mesmo tempo Eles estão assistindo Ao próprio reality show Que trata o Truman De forma antiética Que sequestrou o Truman E mente pra ele Constantemente E tirou A realidade da vida dele As pessoas assistem O próprio programa Que fez isso E torcem por ele Pra ele escapar disso Sendo que as pessoas Estão assistindo isso E aí o The Take Ele traz o caso Da morte da princesa Diana Como um exemplo Porque em partes A morte da princesa Diana Colocam que foi causada também Um dos carros Que estava perseguindo O carro em que ela estava Era carro de paparazzi Que foram os mesmos paparazzi Que tiraram foto dela Depois morta No banco de trás E o próprio público Quer ver isso Ver essas fotos Consome essas fotos E esse mesmo público Também fica puto Que os paparazzi Ficavam importunando A vida da princesa Diana Mas é esse público Que quer comprar O produto desses paparazzi Então o público Ele quer que os Artistas que eles amem Tenham a vida deles Eles gostam desses artistas Mas eles também querem Assistir a vida deles E o próprio ato De assistir a vida deles Às vezes é exatamente O que causa toda É o motor Do que é antiético Nisso tudo Então o próprio público É cúmplice E eu falo isso não De novo Eu não falo isso Pra quem está assistindo Eu falo isso pra mim mesmo Porque eu consumo Esse tipo de conteúdo Eu consumo muitos Criadores de conteúdo Eu consumo Reality shows Eu consumo isso Então é uma coisa muito complexa Quando a linha divisória Entre vida humana E entretenimento Se torna embaçada A vida humana Se torna menos humana Se torna produto Se torna uma mercadoria E às vezes talvez É um pouquinho difícil Principalmente pra quem Que está começando A entender um pouco mais isso É um pouco difícil Às vezes sentir O que isso quer dizer O que quer dizer Se tornar mercadoria Talvez as pessoas pensem Ah, mas não tem problema Eu não me importo Em me tornar mercadoria Você se importa sim Porque quando você começa A entender O que significa isso Você vai se importar Então não é legal Se tornar mercadoria Não é legal Se tornar produto Não é legal Se tornar sentimentos Coisas humanas Em mercadoria Não é legal Na verdade É uma das piores coisas Que pode acontecer Com um ser humano E com a história humana Se tornar uma mercadoria No filme do Truman O criador O Christoph Ele fala Como que Tudo lá é real Como a vida do Truman As coisas que ele vive É real Na verdade é tudo controlado Mas tudo lá é real Mas o Truman discorda O Truman A vida dele Não é real A vida dele é falsa Tudo o que ele está vendo Ali ao redor É falso Ele é a única coisa real Talvez as pessoas Ao redor dele Vivam vidas reais No sentido de que É o trabalho deles E o Truman ali é real Então eles estão vivendo Uma experiência real Mas o Truman em si Da perspectiva dele Estão tirando tudo O que faz da vida humana Algo significativo Tanto que os momentos Em que ele se lembra São os momentos Em que ele tentava Ser real Em que ele tentava Escalar além da praia É o momento em que Ele se apaixona por uma menina Uma mulher Que fala pra ele Foge daqui Foge daqui Uma mulher que não quer Enganar ele lá dentro A única coisa real Na vida do Truman A única coisa concreta Na vida dele É ele querer Escapar Daquela vida falsa E não a vida falsa Em si E aí Que eu pergunto Como é que é Na nossa vida E quando a gente Começa a perder A noção do que é real E do que é falso Eu mesmo Eu não sei Quando o que é ficção E o que é realidade Vira a mesma coisa Vira paradoxalmente Vira a mesma coisa E aí? E aí dentro desse espectro Que eu espero que você esteja pensando Aonde você se encaixa De alguém que não compartilha nada E alguém que compartilha tudo O show de Truman Ele também faz Um paralelo Com quem Talvez não compartilhe nada Porque o filme saiu em 98 Antes de existir Esse mundo Que existe hoje Com que as pessoas Naquela época Eu assisti Quando eu tinha 8 anos Se relacionavam com isso Porque o Truman Ele vive uma narrativa Clichê Predeterminada Para ele E quantos de nós Não fazemos a mesma coisa No sentido De que Passamos a desejar Que a gente viva Momentos Em que A gente vê nos filmes Nossa Isso é tão legal Se aqui nesse momento Em que eu estou beijando Essa pessoa que eu gosto Começasse a tocar uma música É como se eu estivesse Ouvindo aquela música Passamos a querer Encaixar a nossa vida Em narrativas De entretenimento E como isso Tira também A nossa humanidade De certa forma A gente tenta viver A nossa vida Querendo encaixar ela Em narrativas De entretenimento Que a gente assistiu Nos filmes Que talvez Os influencers Os criadores de conteúdo Mostram que são A vida deles Eu acho que é um ciclo Porque o criador de conteúdo Ele vê os filmes Então ele quer Que a vida dele Seja daquele jeito Então ele começa a Mostrar pro mundo Que a vida dele É daquele jeito Por mais que não seja E aí a pessoa Que consome o criador De conteúdo Pensa Caramba Esse cara Ele é tão real É a realidade Que eu estou assistindo E ele vive essa vida Eu também quero viver essa vida E você passa a querer Que a sua vida Seja também Um clichê cinematográfico O show de Truman Mostra como que Uma pessoa que vive 100% dentro De um contexto Como esse De uma narrativa Controlada E criada E clichê Como essa Uma pessoa assim Quer escapar Uma pessoa assim Não é feliz Uma pessoa assim Não é completa O Truman quer mais Da vida dele Assim como nós E é por isso Que muitas vezes A gente faz coisas Que a gente vê nos filmes A gente realiza sonhos Ou desejos Que a gente vê Numa revista Que a gente vê Um influencer fazendo A gente seja casar Ou seja tipo Sei lá Atingir um corpo Que você julga Ser o ideal Conquistar alguma coisa Um trabalho Você chega lá E você se sente vazio Porque Isso foi construído Por alguém Isso é um clichê Cinematográfico Midiático Que você tenta Se encaixar E isso é falso Assim como o mundo Construído ao redor Do Truman E subconscientemente Nós sabemos diferenciar O que é real Do que é falso E assim como o Truman Antes de começar A desconfiar de tudo Ele já se sentia mal Ele sentia que tinha Alguma coisa estranha Alguma coisa errada E nós sentimos E nós sentimos a mesma coisa Nós sentimos Que tem alguma coisa errada E isso se manifesta De diversas formas Seja através de doença Seja através de raiva Seja através de desconforto Seja uma dor Antes de dormir Seja uma ansiedade A gente sente A diferença Do que é real E do que é falso E se a gente está vivendo Uma vida construída Uma narrativa construída Clichê controlada Ou se nós Estamos tentando viver Uma narrativa original Que nós sentimos Que devemos viver E nós perseguimos Esse caminho E eu estou falando Tudo isso Isso tudo é muito complexo Isso tudo é muito mais Vai muito mais Além do que simplesmente Eu poderia expressar Nesse vídeo Mas eu peço Para você pensar Sobre isso Porque eu tenho pensado Muito sobre isso E essa adicionância Na nossa vida Entre o que é real E o que é falso Rasga a gente por dentro E essa é a impressão Que eu tive do vídeo E eu quero Trazer algumas críticas E como que eu me identifiquei Com o vídeo Se você viu Meu vídeo recente Meu último vídeo Eu estou passando Por um momento Muito difícil Na minha vida E eu hesitei muito Em se eu devia compartilhar isso De algum jeito Ou não E como que eu me sinto mal Compartilhando isso Uma coisa que aconteceu Foi que Eu perdi o meu pai Por conta de depressão E eu lembro que no dia Que isso aconteceu Inclusive eu ia soltar um vídeo No Tik Tok E no Instagram Em que eu sou o Goku E é um vídeo de humor E eu me senti mal Por soltar esse vídeo Porque eu sentia Que ia totalmente contra Como eu estava me sentindo E eu fiz um vídeo Falando como que Porque eu não estava Me sentindo autêntico E eu estou tentando Entender melhor Onde está essa linha Entre o que é real E o que não é E sentir E eu inclusive Eu estou me sentindo mal Agora por exemplo Falando disso com você Falando sobre o meu pai Com vocês Porque eu tenho medo De estar usando isso Como forma de Sabe De criar conteúdo Então Sabe Entende o que eu quero dizer É uma coisa muito louca Então parte de mim Não quer nem falar disso aqui Porque Eu não quero tornar isso conteúdo Mas ao mesmo tempo Eu sou uma pessoa Muito tímida E retraída E que Para mim é importante Compartilhar com as pessoas Porque eu preciso compartilhar E compartilhar também Mesmo que seja online Pode ser uma forma De processar tudo isso E aí eu fico no limiagem Tipo Meu Deus Eu estou tornando O pior dia da minha vida Conteúdo E isso não é escroto E aí E o ato de eu estar falando Com você aqui Sobre isso Já é conteúdo em si Então aí eu me sinto também Um pouco culpado Por estar falando isso aqui agora Eu estou me sentindo culpado agora É uma coisa muito doida Porque antes de ver esse vídeo do Truman Eu tinha uma noção bem A minha ideia de rede social Era a seguinte Para mim rede social É um outro tipo de comunicação Que às vezes se aproxima mais da fala Do que um filme Ou uma série de TV O que eu quero dizer com isso Eu sei que tem muito amigo meu Que eles não gostam de compartilhar Conteúdos na internet A não ser que seja algo Significativo Coisas banais eles não gostam Tipo uma foto de comida Ou uma foto da roupa Eles não gostam E aí eu falei a minha perspectiva É que eles têm uma visão De que redes sociais Ou a tela de um celular Por ser uma tela Necessariamente é algo Que deve ser significativo Porque muita gente Ainda as pessoas da minha idade Ou e mais velhas Estejam acostumados Em assistir na tela Coisas significativas Então seja no jornal Ou seja um filme Em que tem algo épico Então o dia a dia Não é algo que merece estar na tela Então eles se sentem mal Compartilhando aqui Mas aí eu falo Não, mas eu acho que pra mim Rede social é uma coisa Que se aproxima mais da fala Quando você fala Você não fala só coisas significativas Você fala besteira Você fala fofocas Você fala É importante isso E a rede social Às vezes é muito mais próxima Da fala Do que De um filme Ou um jornal E eu enxergava redes sociais Muito assim Mas eu percebo que Não é simples desse jeito E eu acho que esse negócio Da fala É real É real Mas existe um limite E eu acho que nós Como sociedade A gente ainda está um pouco Ou bastante imaturo Com a rede social A gente ainda não sabe Exatamente o que é Rede social Não sei se é necessariamente Como um cigarro Porque um tempo atrás Cigarro A gente não sabia bem o que era E aí as pessoas fumavam Não sabia o que fazia mal E rede social Eu não acho que seja um cigarro Mas ela faz mal também Assim como faz bem E a gente ainda está entendendo Aonde que está Esse limite Porque claro que existe Um outro lado Um lado muito positivo Que eu quero falar agora Que pra mim A rede social Salvou minha vida Eu sempre falo aqui Como eu sou bastante tímido No mundo real Por assim dizer Eu sou muito menos tímido hoje Hoje em dia Eu abracei minha timidez E eu sei que eu não sou Uma pessoa que sai gritando Mas eu gosto de quem eu sou Mas por muito tempo Eu não era assim Principalmente no colégio E no colégio A forma que eu encontrava De me expressar Era através da câmera Eu não existia ainda Redes sociais Exatamente como tinha agora Era Orkut Coisa assim Mas eu registrava O meu dia a dia muito Eu filmava amigos Eu me filmava Eu fazia várias selfies Em vídeo Eu ficava me penteando Enquanto eu me filmava Eu gostava de registrar As coisas E era uma forma que eu encontrei De me expressar Em um mundo Que eu não conseguia Me expressar Então eu percebo Como registrar O meu dia a dia Ter câmeras constantes Me filmando Câmeras que eu escolhia Colocar em mim Permitia eu me conectar Mais com as pessoas Porque as pessoas Viam e conversavam Com mim E falavam Ah você está se filmando E aí eu filmava ela E aí a gente se filmava junto Então era uma forma Também de eu conseguir Me conectar mais Com as pessoas Não tirava minha humanidade Me deixava mais humano Conseguia fazer eu ser Mais eu mesmo E mais autêntico Então eu percebo Que tem esse lado E retornando ao momento Em que eu estou passando agora Em que eu me sinto culpado De compartilhar Isso que aconteceu Eu por outro lado Eu fiz um post No Instagram Falando né Um pouquinho sobre Minha vivência Resumindo muito Assim a minha vivência Sobre meu pai E parte da culpa Que eu sinto De não ter compartilhado Tanto da minha vida pessoal Com ele Como eu gostaria E como isso tem a ver Com várias razões E compartilhar isso Foi muito libertador Para mim E aí muitas pessoas Que inclusive Eu me sinto mal Às vezes de ficar Pedindo ajuda Às vezes para as pessoas Porque eu sinto Que eu estou atrapalhando elas Eu acho que muita gente Se sente assim Eu não gosto muito De pedir coisas para as pessoas Que eu sinto que eu estou atrapalhando As pessoas Eu compartilhar isso Fez com que muitas pessoas Viessem falar comigo Eu engajei em papos Com muitas pessoas Que foi muito bom Ou seja Foi uma forma de expressão Isso fez com que pessoas Próximas do meu círculo social Viessem falar comigo Pessoas que eu não falaria Não viria Iria normalmente pedir Pessoas que vieram Oferecer apoio para mim Eu consegui falar um pouco mais Sobre como eu me sentia Com relação ao meu pai Que eu amo 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 ele muito Então tem esse lado Que eu consegui me expressar Mas ao mesmo tempo Eu me sinto mal De pegar e ver O número de likes Que teve o post O post Porque eu sinto que eu estou Desumanizando E de certa forma eu estou Sabe Ficar olhando quantos likes Teve esse E ver que esse aqui Teve mais like Do que o meu vídeo Do Goku Besta Sabe Então É uma coisa assim É muito É muito A gente precisa de muita Maturidade psicológica E emocional Para poder diferenciar O que é Entretenimento O que é vida real E como tem um Todo um espectro Ali no meio E não confundir as coisas E não passar A relativizar A dor alheia E relativizar A sua própria dor E tornar A sua própria dor Um produto Porque quando você faz isso Você torna a dor do outro Um produto E tudo que você Tudo que você vê no Twitter Tudo que você vê no YouTube Tudo que você vê no Instagram No TikTok Que seja Você acha que aquilo lá São personagens Por mais que você saiba Que não são É difícil você diferenciar Quando você enxerga o outro Como um personagem Você não se preocupa De verdade com ele Por mais que você se preocupe Com ele Você acha que você se importa Com ele No fim das contas Você está usando ele Para o seu próprio Entretenimento E isso é muito perigoso Eu acho que isso É uma das coisas Que assim Permeia toda a nossa cultura Atual E que a gente precisa Pensar mais sobre isso E o show de Truman É um bom starting point Um bom início Para você começar A pensar mais sobre isso Assistir esse filme Com esse olhar Quero ver aqui Umas perguntas Que eu quero que você Responda Se você puder Assim Como que você pensa Nem nos comentários Necessariamente Por favor Escreva nos comentários Que eu gostaria de ver Outras perspectivas Mas pensa sobre isso Essas daqui São umas perguntas Que eu fiz Para mim mesmo Com relação a compartilhar Com relação ao meu pai Onde está a linha De eu estar sendo Um escroto Frio Sem empatia Ao compartilhar isso E eu estar só Buscando processar A dor E agora para todos Onde está Essa linha Entre rede social Como algo Que nos permite Uma auto expressão E algo Que nos desumaniza Como a gente evita Se tornar Entorpecido Do sofrimento alheio Em que tudo Meio que vira Uma boa história E não mais Vida real Eu não tenho resposta Mas eu acho Que é muito importante A gente olhar Dentro de nós mesmos E buscar Essa resposta E buscar o caminho Para chegar nessa resposta Porque Essa maturidade É uma maturidade Que nós não temos ainda Como cultura Como sociedade Que eu acho Que as próximas gerações Vão precisar Dessa maturidade Se nós queremos Continuar Sendo humanos E não transformar Tudo em mercadoria Porque repetindo Talvez Agora você não se Talvez esse vídeo Em si É um entretenimento Todo esse drama Que eu estou falando Para você É um entretenimento Em si Exatamente porque Você está tão dentro Disso Que você nem sente O que eu estou falando Isso aqui Esse vídeo Essa historinha Que eu te contei Aqui no vídeo É tão entretenimento Quanto o próprio filme Do show de Truman É um entretenimento Que aí o The Take Coloca isso também No vídeo do show de Truman Como que Muitas pessoas Simplesmente vão assistir O filme do show de Truman E as pessoas No filme do show de Truman Vão assistir ao reality show Do show de Truman E a mensagem Vai passar pela cabeça deles E eles nem vão perceber Você vai fechar esse vídeo Aqui e aí você vai Assistir um outro vídeo Que isso aqui é tão entretenimento Quanto qualquer outra coisa E é exatamente isso Que acontece no show de Truman O Truman no final do filme Ele escapa E ele vai ser feliz E as pessoas Ah tá Vamos agora pro Vamos mudar de canal Aqui Vamos ver o que está passando Aqui na Globo Se você não sente O que eu falei aqui Talvez Um dia você vai sentir Talvez nem racionalizar Que é isso que você está sentindo Mas você já está sentindo Ou você vai sentir Disso eu tenho certeza Então além de responder Algumas das questões Que eu coloquei aqui Responde também nos comentários Você sente que você desumaniza A si mesmo E as suas próprias experiências E dos outros Ao compartilhar a sua vida online Resolvendo registrar tudo Ou registrar boa parte das coisas Você sente que você perde E você sente que você relativiza E que tudo meio que se torna produto Se torna meio que entretenimento Comenta pra mim Como você se sente Com relação a isso Que eu quero muito saber Por favor me siga Nas minhas outras redes sociais Me segue no Instagram Que eu tenho postado Muita coisa lá Muito obrigado por assistir Esse vídeo pessoal Eu sou o Leo Wan E até a próxima